Cês tão vendo aí né? Só ligar aqui Eu acho que tá gravando já Só garante aqui Como eu falei né, a gente tinha duas opções pra hoje Mas eu achei importante a gente Importante não Eu quis trazer uma coisa nova já que Eu tava sempre batendo na mesma tecla né Tava só trazendo algumas dicas e tal O que não deixa de ser importante Mas Mas agora eu quero que vocês expandam um pouco mais Pra ter ideia do que a gente pode fazer Mais legal tá Coisas mais legais e mais Mais detalhadas Assim O modo de escultura Você pode só clicar aqui nessa parte do workspace Que tem o coisa padrão pro modo de escultura Mas pode ser qualquer Você pode acessar em qualquer caso né Se baixo você trocar o modo Do objeto no caso Eu vou criar aqui um cubo tá Um cubo não Uma esfera Certo A gente já aprendeu dois modos né O modo de objeto Ou seja Eu tô manipulando o objeto inteiro Com todas as propriedades que tem dentro O modo de adição né Que eu entro no modo de adição Que eu posso manipular Vértice por vértice Ou aresta por aresta Ou face por face né Esse tipo de coisa Eu tenho um controle Muito Muito preciso né O modo de adição Eu tenho um controle muito preciso De onde está cada coisa O modo de escultura Que você pode Selecionar Tanto aqui Clicando nessa caixinha aqui né E tem o que Modo de escultura Ou apertando Ah deixa eu ligar Deixa eu ligar As teclas aqui Ou apertando Ctrl Tab Apertar Ctrl Tab Aparece as mesmas opções Desse modo aqui tá Todas as opções Que aparecem aqui O atalho é Ctrl Tab Beleza Se eu apertar Ctrl Tab Ele aparece todas as opções Eu posso escolher O modo de escultura Aqui embaixo tá O modo de escultura É um pouco diferente É diferente Dos outros modos Porque a gente não trabalha Com ferramentas em si A gente não trabalha Movendo coisas individualmente A gente trabalha com brushes Como se fosse Como se fosse brushes Brushes pincelos no caso né Como se fosse Brushes do Photoshop Do Gimp Esse tipo de coisa Aí Nesse modo A gente vai Manipular A geometria A geometria Que já existe No objeto Tá E E fazer alguma coisa Com ela É meio que Uma coisa mais orgânica Tá No jeito mais Mais De pinceladas No caso Por exemplo Se eu puxar aqui Se eu Eu tô com o brush padrão né O brush padrão É só o draw mesmo Ele só vai fazer Uma linha Ele vai tipo Elevar Toda a A geometria Que eu tô Riscando Tá Eu vou riscar aqui agora Pra vocês verem Eu vou passar várias vezes Um no outro Meio que Esses vértices Que eu tô passando por cima O blender O blender meio que Puxou pra fora Entendeu Eu tô riscando aqui De novo Vou riscar Esses vértices aqui Ele puxou pra fora Esses vértices Como se fossem Como se fosse Puxando em si Esses vértices pra fora Tá Uma Uma A primeira dica Do Do Modo de escultura Todos os brushes Tem a opção De você Aqui em cima Tá Opa Dá pra riscar Aqui em cima Tem um mais e um menos Certo Os brushes As influências dele Você pode dar Uma influência positiva Ou influência negativa No Na No objeto O que eu quero dizer com isso Se eu só riscar Com o brush Aqui em cima Vocês vão perceber Que os vértices vão pra fora Tá Ele vê que vai Adicionar volume A A A geometria Certo Se eu apertar o menos Aqui Vocês vão ver Quando eu riscar O objeto tá indo pra dentro Que é justamente o contrário Ele tá tirando Do objeto Ele tá tipo Arrancando a parte do objeto Onde eu tô Onde eu tô passando Certo Isso Você pode É Não Não necessariamente Vocês precisam vir aqui No mais e no menos Embaixo você segurar Ctrl Tá Eu Outro Outro Muito importante Deixa eu notar aqui Que essa tela é muito É muito Vocês vão usar direto O O F Deixa eu notar O F O F Você Diminui e aumenta O tamanho do brush Tá É Tamanho Tamanho Do brush Certo Shift 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 Mais F Você aumenta A A Força Do Do brush Força Ou diminui no caso Força Do Brush O O que é que O que é que Isso impacta Deixa eu Deixa eu Colocar uma Eu vou deixar essa esfera aqui Certo Eu vou colocar um plano Fica mais simples Apaguei a esfera Vou colocar um plano aqui Certo Ah Outra coisa importante É Se vocês colocarem Só um plano assim Vocês vão ver que vai Meio que bugar Esse Esse Essa O Sculpt Porque tipo assim Vocês vão tentar fazer uma coisa Certo O X O O O X É o atalho Pro O Dush Normal Que é o Draw No caso Se vocês tentarem riscar aqui Você vão perceber que não vai mudar nada Tá vendo Eu tô clicando Eu tô clicando pra riscar E você não vai mudar nada Alguém tem alguma ideia Por que O que acontece isso? É porque O modo de escultura Ele tá alterando as faces Dos objetos E isso daí é só um face Não É Mais ou menos É porque O modo de escultura Por padrão Não modifica O A topologia do objeto Tipo assim Ele não adiciona a geometria Entendeu? Então se você quiser Meio que Como isso aqui é uma face O Blender não entende Ó Isso aqui é uma face Tá? Tem um vértice aqui Vértice aqui Vértice aqui Não tem mais nenhum corte Aqui é uma face inteira O Blender Se você quiser entortar uma face É impossível Se você quiser entortar uma face Se quiser colocar mais detalhe Você precisa criar várias outras faces Entendeu? Então O modo de escultura Não tá funcionando Por causa disso Porque ele tem só uma face E vai funcionar Se você arriscar No vértice Se você arriscar No vértice Por exemplo O vértice Tu vai ver Que ele vai se mexer No canto Entendeu? Isso é uma coisa importante O modo de escultura Só trabalha com vértice Beleza? Ele não Modifica faces Nem Nem Algo do tipo Ele só vai Modificar os vértices Do objeto Certo? E claro Modificando os vértices Você modifica também As arestas e as faces Que tá conectado a ele Claro Então Pra eu conseguir Editar isso aqui O efeito que eu quero Eu preciso Colocar mais detalhes Aqui Certo? Eu vou voltar no modo de edição Ctrl Tab Tá? Edit Mode E vou só Subdividir isso aqui Algumas vezes Eu clico no botão direito Seleciono né Faz o que eu quero Clico no botão direito Subdivide Algumas vezes aqui Pra ter mais detalhes Certo? Talvez Aqui tá bom Já Aqui tem um detalhe De desembolso Eu vou voltar pro modo De escultura Tá? Agora Eu apertei X Tá? Pro O brush padrão Apertei F Pronto Aqui é uma coisa Interessante E F como eu falei Você diminui Ou aumenta o tamanho do brush Certo? Eu apertei F aqui Aí eu tô rolando com o mouse Eu tô mexendo o mouse Pra direita ou pra esquerda E quando eu clicar Ele Ele confirma o tamanho do brush Se vocês repararem Você tem duas Tem dois círculos No meu mouse Tem esse maior E tem esse menorzinho O maior É É O tamanho do brush em si O menor É A força do brush Aquele que eu falei Que o atalho no caso É o Shift F Certo? Mas vocês também podem controlar O tamanho e a força Aqui em cima O raio No caso Do brush E strength É a força O que é que isso muda? Quando eu riscar aqui Vocês vão ver Eu tô segurando o mouse Tô puxando aqui E ele meio que riscou Um trequinho aqui Que fez um morrinho Pra fazer isso aqui No modo de edição Seria muito complicado Certo? Você teria que editar Vértice por vértice Então O modo de escultura Te dá essa possibilidade De editar as coisas Mais fluidas Sabe? Eu tô riscando aqui Eu posso Meio que editando Vários vértices Ao mesmo tempo Com base Em brushes Certo? A força Do brush Diz o quão O quão forte Eu falava O quão forte Mas é meio óbvio Diz O quanto Que o brush Vai deformar O objeto Se eu apertar Shift F Certo? Ele vai aparecer Esse efeito A força sempre Só vai de 0 A 1 Não tem como Ir outros valores Além disso Porque ou é toda força Ou é 0 força Certo? Se eu colocar Perto do 0 Vocês vão ver Que eu vou riscar E ele quase não sai Eu tô riscando Várias vezes E ele quase Não saiu do canto Ele é uma coisa Bem mais suave Certo? Se eu colocar No 1 Na hora que eu riscar Ele já vai puxando Bem mais forte Uma coisa bem mais Bem mais dura Bem mais Forte, tá? Tô riscando aqui Esse tipo de coisa Aí meio que isso A gente vai adicionando Editando O objeto E fazendo as coisas Mais loucas Com o control Eu vou apagando O objeto Voltando pra baixo E vou riscando Basicamente O modo de escultura Funciona assim Você tem o brush Óbvio Que tem vários Outros tipos de brush Aqui Você tem o brush Tem vários Outros tipos de brush Mas eu vou passar Por alguns Mais famosos Os mais úteis Que no caso Eu uso mais Mas vocês podem usar Tem vários outros Aqui Que eu nem uso Eu mal sei Pera que serve Assim ainda Eu nunca mexi Em todos esses Beleza Mas o modo De escultura É isso Você pode Editar os vértices De um jeito Mais fluido De um jeito mais Mais Não sei qual é a palavra Certa pra isso De um jeito mais Dinâmico Talvez Certo? Mas aí tem um problema Aquilo que eu falei Do modo de escultura Não adicionar mais topologia É só o padrão Certo? Mas tem uma coisa muito útil Que é Deixa eu colocar aqui Essa opção aqui Tá vendo aqui em cima? É Din topo Essa opção aqui É uma opção muito útil Quando vocês querem colocar detalhe Muito pequeno Nas coisas O que vai acontecer? Din topo É a É a É uma abreviação De dynamic topology Ou topologia dinâmica O que O que acontece? Quando Quando o din topo Tá ativo O din topo Tá ativo Eu vou ligar aqui O din topo Tá? Sempre que eu Fizer uma alteração No meu objeto Com Com alguns tipos de brush Não é todos os brush Eu vou explicar Já já Sempre que eu fizer Que eu riscar O meu objeto Alguma coisa assim Ele vai adicionar Mais Mais Geometria Se vocês repararem Eu vou entrar no modo De wireframe aqui Tá? Aqui eu tô vendo Os vértices do objeto Os vértices as faces Então Eu tô riscando aqui Reparem que Quando eu tô riscando Ele automaticamente Vai subdividindo Mais coisa Vai subdividindo O objeto Certo? E vai adicionando Mais detalhe Assim que eu quero Assim tipo No momento Apenas no canto Que eu tô riscando Certo? Aí Se eu vir aqui Dynamic topology Tem algumas opções Aqui Tá? Esse 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 número aqui É o É o tamanho do detalhe O O Quer dizer Se eu diminuir Esse valor Se eu colocar o número 5 Quando eu riscar aqui O detalhe vai estar Bem menor Tá menor Vocês vão estar colocando Bastante Detail Agora A face Está bem pequena Mas Vocês tem que ter cuidado Que quanto maior Quanto menor Esse número Aqui Mais Pesado fica Pro computador Quando eu voltar Vocês vão ver Que essa parte aqui Está bem suave E essa outra Aqui nem tanto Tá? É Pra isso que serve O A topology dinâmica Beleza? Pra você Não ficar Preocupando E ficar Se dividindo Dividindo o objeto Em várias vezes Certo? Tem outra Ferramenta Que é bastante Importante Também Que é esse O remesh Que é do lado Do dynamic topology Aqui no caso Que O remesh Ele vai recalcular Toda a sua Topologia Do objeto E vai E vai É Meio que Dividir ele Em todos Em só faces Do mesmo tamanho Pra Que isso é útil Vamos supor Que eu estou Trabalhando aqui Certo? Ah Eu estou riscando Aqui Se você reparar Vai ficar Bastante Bastante fácil Aqui Eu quero Colocar uma Coisa aqui Tá? Não sei como é O nome disso Não sei como é Que isso Um 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 Buraco Aqui Se vocês Entraram No modo De edição Ou No modo Oriframe Vocês vão ver Que tem bastante Vértice Aqui Tá Se eu vir Aqui No modo Remesh E E E E Só ligar Aqui O modo Remesh Só Opa Ah É É porque Eu tenho Desativado O Dintopo É Tá Se vocês Quiserem Fazer o Remesh Você tem Que desativar O Dintopo Senão Ele não vai Aficionar Tá Eu vou Colocar Aqui Em 1 Pra ver Aqui O Tamanho Dos Dos Vértices Tá Quando Eu clicar Em remesh Vocês vão Ver Que todos Os Vértices Vão Ficar No Mesmo Tamanho Ele Meio Que vai Recalcular Toda A Malha Do Objeto E Deixar Tudo Com a Mesma Quantidade De Formação Do Mesmo Tamanho No Caso Vocês vão Ver Que Remesh Aqui Vai Calcular Um Pouquinho Né Ó É Ele Ficou Cagado Por algum Muitinho Ele Ficou Cheio De Buracos Deixa Eu Dar O CTRL Z Aqui Deixou Fix Pole Ficou Muito Grande Ainda Eu Eu Acho Que Ele Tá Assim Porque O Meu Objeto É Um Plano Mas Deixa Eu Tentar Dar Um Volume Aqui Do Objeto Eu Acho Ele Tá Assim Porque O Objeto É Um Plano Então Tentem Não Trabalhar Com Planos Tentem Não Trabalhar Com Planos Sem Ser Um Objeto Sem Volume Tá Só Um Plano Em si Porque Pode Dar Alguns Bugs Quando Vai Trabalhar Com Remesh E Dintoco Tá Pronto Sabendo Disso O Remesh Serve Pra Gente Uniformizar O Objeto Tá Vendo Que Aqui Tem Muita Informação As Vezes É Isso Que A Gente Quer Mas As Vezes A Gente Cria Informação Demais Cria Muito Detalhe E A Gente Quer Simplificar Esse Objeto Tá Então O Remesh Você Vem Aqui Diz O Tamanho Que Você Quer Vou Colocar Um Pokém Na Tá Muito Grande E Na Que Eu Der O Remesh Vocês Vão Ver Que Vai Ficar Tá Vendo Vai Ficar Tudo Do Mesmo Tamanho Tudo Os Bem Bonitinho Parece Que A gente Fez Tudo Bonitinho Tá Eu Não Sei Se Está Fazendo Algum Sentido Para Vocês Mas A Gente Vai Ver A A Aplicação Disso Tudo Bem Até Aqui Entenderam Mais ou Menos Como Funciona A Topologia No Modo Escultura Alguma Dúvida Tá Tudo Tranquilo Certo Agora A Gente Vai Fazer Algumas Aplicações Tá Algumas Aplicações Desse Modo De Escultura Deixa Eu Ver O Que A 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 Real Eu Vou Aplicar Um Subdivision Surface Nele Que Aquele Modificador Certo Eu Vou Aqui No Modificador E Colocar Um Subdivision Aí Ele Vai Dividir Esse Cubo Em 4 Aquela Menhuma Coisa Que A A A A E Nessa Situação Aqui Eu Quero A A A Certo Porque Eu Quero Modificar Cada Vértice Desse Beleza Então Eu Vou Vou clicar na setinha aqui e vou aplicar logo pra eu ter acesso a todo esse vértice, certo? Agora eu vou entrar no modo de escultura E vou usar esse brush aqui, ó Esse daqui? É esse, que no caso o atalho é o G, certo? O brush de grab, que é o G no caso Eu acho que vocês devem imaginar pra que serve Que faz exatamente a mesma coisa do atalho G nos outros modos, certo? Você move as coisas Basicamente eu vou pegar os vértices que eu tô vendo, certo? Eu vou pegar esse vértice aqui e se eu puxar, eu tô movendo ele, certo? E ele vai na direção que eu puxar, certo? Eu cliquei, puxei, movi, cliquei, puxei, movi, certo? Aí tem aquela mesma ideia do proportional editing, vocês lembram? Que é o atalho é o que vocês clicam no vértice, ele mexe todos os outros ao redor, certo? Mas aqui você define pelo tamanho do brush, né? Se eu deixar o brush muito grande Quando eu puxar ele vai, mais vértices vão pra lá, certo? Eu vou tentar botar um formato de uma pedra meio doida aqui Deixa eu ver se eu puxar aqui talvez, puxar aqui Rodar aqui, puxar aqui um pouco pra cima Aqui, puxar aqui pra baixo, deixar mais reto Uma pedra bem low-poly, tá? Tô só rodando aqui, puxando Certo? Tá, aqui eu acho que tá ok Pronto Aqui, entra naquela coisa Naquela mesma coisa que eu tava falando na aula passada Não adianta eu ir tentar agora Não, agora eu já terminei, certo? Mas não adianta Antes de eu fazer isso aqui, por exemplo Colocar um cubo E tentar já colocar detalhes na pedra Beleza? Primeiro, o ideal é que você tenha mais ou menos o formato que você quer da pedra Ou de qualquer outro objeto, certo? Formato mais ou menos Tá, aqui tá parecendo um formato bom talvez Talvez deixar ela menos redonda Puxar ela um pouquinho aqui talvez Puxar aqui pra não ficar tão Tão redonda Puxar aqui do lado Pra cá assim, certo? Pronto Aqui eu tenho um formato de uma pedra mais doida aqui agora E agora sim Quando a gente tem o formato que a gente quer da pedra Aí a gente pode partir pra outras coisas, né? Detailes, esse tipo de coisa Como eu quero uma pedra bem low-poly Uma coisa bem mais rústica, assim Bem mais retinha, assim Esse tipo de coisa Eu vou explicar pra vocês alguns brushes aqui Que dá pra gente deixar essa pedra bem bonitinha Tá? Agora, a gente precisa dividir essa pedra, tá? Mais vezes, no caso Vocês podem fazer usando o de entopo, né? Pra colocar mais detalhes na pedra, certo? Mas é que eu não vou fazer isso Porque a gente pode perder o controle Da quantidade de informação que a gente tem Então eu vou fazer só o remesh mesmo Eu vou deixar um O tamanho aqui talvez Seja grande Deixa eu dar um remesh aqui pra ver Ó, se vocês Shift-Z, né? Pra entrar no modo de wide frame Pra ver mais ou menos o tamanho do Da informação que você tem, né? O tamanho dos vértices Eu vou diminuir mais esse valor aqui Ou seja, se eu diminuir Meio que eu diminuo o tamanho de cada face Tá? Então eu tô adicionando mais Mais informação Eu vou deixar na metade, no caso 0,5, né? Deixa eu ver como é que tá Aqui eu acho que já tá bom Pra gente trabalhar aqui já Não precisa muito mais que isso Beleza? E se vocês repararem Deixa eu botar aqui Ele já deu uma suavizada, certo? Ele já deu uma suavizadazinha Porque ele já tá Teve que dividir o objeto E acabou a sua visão Beleza? Agora Tem um brush aqui, ó Que é esse smooth No caso Se vocês vierem nele O smooth meio que Tá no nome, né? Ele meio que suaviza as coisas Certo? Se eu clicar aqui no smooth Se fosse no modo de adição Seria muito difícil Eu deixei essa coisa retinha Certo? Esse tipo de coisa Sem esses relevos, tá? Mas no modo de escultura Como eu tenho uma coisa bem mais fluida Só baixa o botão de smooth E se eu for clicando aqui Vocês vão ver, ó Que o objeto já tá suavizando Já tá uma A tarra de cima muito mais suave Sem Sem esses Essas bordinhas Grandes, tá vendo? Eu vou só riscando aqui Vou só passando Isso serve com o mouse também Eu tô indo com a mesinha, né? Mas com o mouse também É bem de boa fazer Esse tipo de coisa Certo? Mas é bem de boa Ó, também essas Essas Diferenças aqui Eu posso passar aqui, ó Aquele meu que vai Suavizar essa parte, certo? Suavizar aqui, ó Suavizar aqui Aí a gente vai brincando com isso A gente vai brincando Suavizando desse tipo de coisa Aqui Essa bordinha aqui, talvez Certo? A gente pode ir brincando E Eu vou mostrar pra vocês agora Os mais Os atalhos E os brushes mais comuns, tá? Que a gente usa O padrão é o É o Draw Como Eu já mostrei, né? Que ele meio que risca Um Um Uma linha No caso No objectar Ele vai aumentar Ou diminuir Se você segurar o control, certo? Tem o Clay Strips Que é muito útil também Esses dois aqui Eu não uso tanto Mas vocês podem Tentar usar O Clay Strips Eu gosto bastante Talvez seja o que eu mais use Que ele funciona De maneira parecida Com o primeiro Ele vai adicionar Volume Nos objetos, tá? Mas Ele adiciona de um jeito Flat De um jeito reto Se vocês repararem Quando eu riscar Ele vai adicionando Meio que um Ele não deixa redondinho, tá? Se você A diferença Se eu riscar com o X E com o E com o Clay Strips Vocês vão ver, ó Certo? O O Draw Ele É uma coisa Totalmente redonda Ele fica Redondinho em cima O Clay Strips Não Que Que no caso O O Esses Esses Os brushes Os atalhos São bem Estranhos Assim Eu Eu às vezes Eu gosto de apertar espaço No caso Que apareça essa caixinha, né? Então eu vou Eu vou em Clay Strips Ou espaço 2 No caso Aqui, né? Mas Esses atalhos Eu acho Que não são padrões Não são padrões Eu acho que eu já mudei Algumas coisas Então É Vejam aí Qual é o atalho De cada um Ou Vai clicando aqui Que não tem Tanto problema Também não Certo? É Como eu disse O Clay Strips É muito bom Pra gente Riscar Riscando assim, certo? E Meio que Você tá Dando detalhe Mas Mais Sharp Mais Reto Assim Certo? Isso aqui é muito útil Também Outro que é muito útil É o É o É o Inflate Esse Inflate aqui É uma É uma mão na roda Caso vocês estejam Trabalhando com Com objetos finos Deixa eu explicar o porquê Deixa eu colocar Eu vou colocar Outro objeto aqui, certo? E vou Entrar no modo de edição Aqui E achatar ele No 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 Eixo Y Beleza? Quando eu entrar no modo de edição Desse objeto Ou de edição Não De escultura Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer um risco aqui Com o Brush Draw Certo? Na face aqui Quando eu riscar aqui Vocês podem Podem achar que não tem nada demais Ah, riscou Mas o problema É porque A outra face Foi junto Porque O O O Em Superfícies finas Certo? Esse 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 tamanho Desse círculo Daqui Por exemplo O círculo Que o O tamanho Do 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 No 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 É um Não É um Círculo Por exemplo É uma Esfera Certo? Ele Ele se Aplica A todas As Dimensões Ou Se Então Ele vai Se eu Riscar Aqui Na frente Opa Deixa eu Botar de frente Aqui Se eu Riscar Aqui Na frente É Tem um Círculo Para trás Também Que vai Pegar A face De trás Certo? Mas Então Aí Você Me perguntando Então Como é Que eu Deixo Isso aqui Mais gordinho No caso Que é A coisa Que eu Quero Fazer Eu quero Deixar Eu quero Aumentar Isso aqui Para ficar Mais gordinho Eu quero Aumentar Para os Dois Lados No caso Então O O Brush Inflate Que é Muito Parecido Com Com Aquela Coisa Que a gente Usa Para Não sei Se vocês Lembram De Strudge Along Normals Vocês Lembram Disso? Que A Que a Topologia Sempre Vai Na Direção Que a Normal Está Apontando Que a Face Está Apontando Certo? Então Quando Eu Riscar Com Inflate Aqui Vocês Vão Ver Que O Outro Lado Também Foi Um Pouco Mas Não Foi Tanto Porque O Brush Não Estava Tão Grande Certo? Se Vocês Verem O Outro Lado Vai Estar Também Um Buxudinho Tá? Então Tenham Cuidado Quando Vocês Foram Esculpir Coisas Finas Porque Pode Ser Que Vocês Estão Esculpindo Aqui De Um Lado Certo? E O Outro Está Indo Junto E Meio Que Vai Dar Problema Certo? Isso É Uma Coisa Que Pode Dar Problema Vou Voltar Para Nossa Pedra Aqui É Outro Brush Que Eu Uso Bastante Principalmente Para Fazer Coisas De Low Poly No Caso É Esse Daqui O Scrape É Scrape Não Esse Daqui Debaixo Scrape Não O Scrape É Um Brush Bem Legal Porque Ele Vai O Que Ele Faz Ele Vai Nivelar A Topologia De Acordo Com Acontecer Eu Estou Riscando Redondinho Aqui Ele Nivelo Ele Deixou Reto De Acordo Com A Visão Que A Visão Que Caso Era Essa Nessa Visão Aqui A Gente Está Tendo Acesso A Esse Plano Aqui Certo A Gente Tendo A A A Essa Tela Aqui Se Vocês Repararem O Finco Que Ele Fez O O Molde Que Ele Fez Está Alinhado Com Esse Vértice Aqui Então Com Esse Plano Deixa eu Apagar Isso De Novo Então É Muito Legal Esse Brush Para A Gente Fazer Coisas Tipo É Pedras Esse Tipo Coisa Low Poly Porque Eu Vou Meio Que Riscando Eu Vou Meio Que É Eu Não Se Explicar Isso Mas Eu Vou Fazendo Pedacinhos Certo Eu Vou Fazendo Pedacinhos Um Do Lado Do Outro Que Ele Vai Dando Um Efeito De Pedra Bastante Legal Onde Tem Uma Bordinha Mais Marcada Eu Vou Riscando Para o lado E para o outro Ele faz Essa coisa Mais Reta E Dá Um Efeito Bastante Legal Quando Para A coisa Slow Poly Entendeu Aqui Nessa Bordinha Eu posso Riscando Aqui Eu Faço Uma Uma Chapada Aqui Retta Entendeu É Como Se Eu Estivesse Amassando Imagina Pegar Uma Imagina Pegar Um Vidro Tá Um Plano De vidro Imagina Um Espelho Grandão Certo Mas um vidro E você Está Literalmente Amassando O objeto Com Esse vidro Reto Entendeu Então Se vocês Repararem Nessa Partinha Aqui Nesse Biquinho Maior Eu vou aumentar Um pouco Mais Aqui O Brush Na hora Que eu Riscar E Puxar Um Pouquinho Para aumentar Mais Vocês vão Operar Aquele Vai Ficar Baixo Reto Que é Essa Analogia Do vidro Imagina Que você Pegou Um vidro E amassou O Objeto Certo Esse Brush Talvez É o Brush Mais Se eu Riscar Se eu Passar Por Exemplo Por Coisas Irregulares Ele Deixa Reto Entendeu Então É Um Brush Bastante Útil E Com Esse Brush Eu Posso Fazer Esse Estilo De Pedra Posso Ir Riscando Aqui 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 Nas Bordinhas Entendeu Ele Vai Criando Outras Bordas E Dando Esse Estilo Bem Cartunizado No Caso É Bem Comum Esse Estilo Aqui Em Vários Coisas Low Poly Vou Riscando Aqui Nas Bordinhas Para Deixar A Coisa Mais Suave E Mais Cartunizado Certo Alguma Alguma Duvida Sobre Essas Coisas Que Eu Fale Até Agora Assim Vocês Já Ah Não Ninguém Usou O Modo Escutivo Até Agora Mas Tudo Tranquilo Alguma Dúvida Vocês Estão Eu Estou Indo Rápido Demais Eu Estou Lento Demais O Que Vocês Acham Tá Dando Pra Entender De Boa Tá Dando Né Pronto Aí O Modo Discutor É Bastante Último Para Fazer Esse Tipo De Coisa Tá Esse Essas Formas Mais Mais Irregulares Entendeu Coisa Que Não Vai Que Vocês Não Não Faz Tão Facilmente No Modo De Adição Por Exemplo Certo Não Tô Gostando Dessa Pedra Tanta Entendeu Nossa Ah E Outra Coisa Importante É Em Todo Brush Que Tudo Tudo Mais Redondinho Beleza E Essas 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 Faces Bastante Retas É Bem Isso Que A gente Quer Mesmo Fazer Essas Pedras Lu Polo E Tal Bem Cartoon Cartoon Nesca Assim Se Você Repar A gente Já Tá Aparecendo Uma Coisa Bem Doida Pelo menos Pra mim Tá Aparecendo Uma Pedra Uma Textura De Pedra Parece Uma Pedrinha De Jogo Esse Tipo Coisa E Tudo Foi Só Com Esse Brush Deixar As Faces Retas Pra A Gente Pra Onde A A A Beleza Então Vamos Supor Agora É Outra Utilidade Pro Mod Adição É Fazer Detalhes Depois Que Que A Gente Modelou Alguma Coisa Tá Deixa Eu Dar Algum Exemplo Aqui Deixa Eu Puxar Aqui Pra Direito Deixa Minha Pedrinha Aqui Já Eu Vou Adicionar Aqui Agora Um Cubo E Vou Fazer Esse Cubo Como Se Fosse Eu Vou Fazer Uma Tábua De Madeira Certo Vamos Porque A gente Quer Fazer Uma Tábua De Madeira Para Colocar Sei Lá Fazer O Piso De Uma Casa Todo Low Poly Low Poly Por Exemplo Uma Coisa Mais Estilizada Mais Cartoon Certo Então Pra Isso O Modo De Escultura É Bastante Legal Eu Vou Só De Novo Aquele Negócio Não Adianta Eu Esculpir O Cubo Inteiro Para Deixar Do Tamanho Certo Porque É Muito Mais Trabalho Então Eu Coloco Um Cubo E Deixo Mais Esse Aqui Formado De Mais Ou Menos Achei Que Tá Fez Um Pouco Menos Aqui Tá Ótimo Certo É Vou Entrar No Modo Escultura Beleza E Fazer Aquele Mesmo Processo Tá O Remesh Ó E Isso Que É Cuidado É Tem Outro Jeito De Você Fazer Deixa Deixar Explicado Porque Se não É Mais Explicado Tem O Modificador Subdivision Surface Certo Que Você Divide Objeto Em Várias Vezes Se Você Colocar No Modo Simples Aqui Por Exemplo Se Você Colocar No Modo Simples Você Vai Ver Que O Objeto Foi Dividido Mas Ele Não Foi Suavizado Certo Se Modo Escultura Eu Não Tenho Acesso A Esses Vértices Que Ele Criou Ou Seja Eu Só Vou Poder Mexer Nos Vértices Que Eu Tinha No Caso Os Oito Então Esse Subdivision Não Ajuda A gente Para Modo De Edição Ou De Escultura A gente Não Pode Fazer Muita Coisa Com Ele Não Mas Tem Um Modo De Tem Um Modificador Que É Multi Resolution Sim Aí Sim A gente Consegue A gente Consegue Usar Ele Para Escultura Se Vocês Reparem Aqui Está Tudo Zero Porque O Multi Resolution Ele Não Aplica Assim Que Você Coloca O Que Você Tem Que Fazer Você Tem Que Dizer Pro Problema Que Você Quer Dividir Esse Objeto Se Eu Clicar Aqui Subdivide Ele Vai Fazer Aquela Operação Mais Igual Do Subdivision Aquela Que Suaviza Não É Isso Que Eu Quero A Simples Eu Vou Clicar Aqui Simples Você Vai Repar Que Vai Aumentar O Númer Aqui Ele Está Dividido Uma Vez Se Eu Entrar No Modo De Edição Vocês Vão Ver Que O Objeto Realmente Dividiu Entendeu E Eu Posso Clicar Em Simples De Novo Ele Vai Dividir Duas Vezes Aqui O Objeto Tem Vários Vértices Já A Diferença Do Multi Resolution Para Subdivision É Que O Multi Resolution Quando Eu Vou Entrar No Modo De Escultura Agora Ele Permite Mexer Nesses Vértices Que Eu Criei Vocês Vão Ver Que Quando Eu Rodar A Câmera O Blender Vai Dar Uma Suavizada Vai Tipo Assim Tirar Detalhe Esse Objeto Mas Vai Ter Beleza A A Gê Vai Ter Depois Disso E Isso Você Controla Por Aqui Por Esses Números Aqui No Sculpt No Modo De Escultura No Caso Se Eu Diminuir Aqui Para 1 O Modo De Escultura Só Vai Ter A A Uma Divisão No Caso Que São Esse Outro Vértices Aqui Lá Se Deu Deu Para Entender A Diferença Dos Dois Deu Para Deu Para Sacar Como Funciona Isso Que Boa Deu Sim Nery Mas Aquele Outro Dava Para Fazer Aplicar Né Isso Não Vai Ter Tanta Liberdade Quanto Esse É Dava Para Você Aplicar Aquele Outro Só Aplicar Entendeu Eu Falei Disso Só Para Caso Vocês Por Algum Motivo Não Que Fazer A Alteração Que Vocês Quiserem Deixar Bem Detalhado E Depois Ainda Trabalhar Com Quadrados Entendeu Essa É Uma Opção Que Eu Isso É Recente Esse Multi Resolution Aqui Eu Acho Que Só Apareceu Nessa Versão Nova Do A Aplicar As Atrações Mas Aqui A A A Mesma Coisa Dividir Várias Vezes Aqui E A A A A Eu Perco A Eu Perco A Possibilidade De Alterar Depois Para Alterar Eu Teria Que Alterar Todos Os Versos De novo Esse De Coisa Mas No Nosso Caso Isso Já Funciona Eu Vou Fazer O Remesh De novo Aqui Eu Vou Diminuir Um Poucíssimo valor, vou colocar 0.5 Talvez, deixa eu ver como é que fica Opa Eu cliquei em remesh? Ah, pronto 0.5, eu acho que tá pouco ainda Eu vou dar um remesh menor No caso, vou colocar um 0.2 Deixa eu dar Pronto, agora aqui eu já tenho um detalhe Bem maior, eu tenho mais possibilidade Tá O que é que eu vou fazer pra deixar Uma 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 tábua, né, estilizada No caso Primeiro, eu vou com o brush De grab, certo Eu vou deixar ele bem grande, assim Eu vou clicar aqui no meio, mais ou menos, e puxar ele um pouco pra dentro Pra deixar essa Ter essa voltinha No brush, tá Pra não ficar tão reta Pra não ficar uma coisa tão estranha, tá Só puxar aqui uns Alguns versos doidos aqui Pra ficar uma coisa bem mais tortinha Pra não ficar tão estranha, certo Pra ficar uma coisa artificial Entra naquele negócio Sempre que a gente tá trabalhando com 3D Quanto mais torto As coisas melhor, tá Não 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 levam a pé da letra Mas tipo assim Irregularidade no 3D É muito mais difícil fazer Do que Uma coisa regular Uma coisa mais reta Então Quando tem essas Irregularidades Irregularidades Pequenas Esse tipo de coisa Dá uma Dá um Dá outro ar, entendeu Pro modelo Assim, dá uma coisa mais Mais trabalhada, entendeu Então Eu vou dar uma puxada Só De leve Assim Só pra dizer Que não é reta Entendeu Só pra Pronto Só dar umas alterações Mais doidas Certo Pronto Agora aqui A gente já Já tem uma Tábua Meio Tem formato De tábua Tá isso Já É Aqui Eu vou Eu vou Eu vou Mostrar pra vocês Outra coisa Bastante útil Do Mod De escultura Que São Máscaras Se vocês repararem Eu não tenho Tanto controle Assim Ah Vamos supor Eu quero mexer Apenas Esses Vértices Daqui Certo Tipo assim Mesmo se eu diminuir O meu Brush Dermos Um aqui Tentar mexer Esses Vértices Aqui Eu não tenho Tanto controle Assim Certo Então Uma coisa Que a gente pode Fazer Pra Facilitar Isso Vamos supor Que Nessa parte Aqui Nessa parte Debaixo Aqui Eu quero Fazer Esse efeito Aqui Eu quero Fazer Puxar Esse aqui Pra fora E deixar Um vinco Aqui Tá assim E fazer Tipo Um efeito Assim Certo Eu quero Fazer Esse formato Aqui Aqui Fora Pra dar Um efeito De madeira Pra dar Uma coisa Que Ah Beleza Isso Parece Madeira Certo Mas tem vários Jeitos De fazer Isso Vários Jeitos Um do jeito Que eu tô pensando Aqui agora Talvez funcione Que eu acho Que vai funcionar É Usando máscaras Máscara O que é máscara Tem um brush De máscara Aqui embaixo Se vocês virem Aqui embaixo Acho que é Esse É Esse Mesmo Tem um brush De máscara Quando vocês Usarem o brush De máscara Vocês vão ver Que o modelo Vai ficar Preto Eu tô Usando aqui O brush Vocês vão ver Que ele vai Ficar preto Aqui Esse Vai ficar mais Mais pretinho O que acontece Onde O objeto Está preto O blender Não mexe Ele vai dizer Ó Eu tô dizendo Pro blender É Eu não quero Mexer Nesses vértices Aqui Preto Entendeu E Onde está Cinza Por exemplo Esses vértices Que estão Meio cinza Ele vai mexer Mais ou menos Não tanto Entendeu Então Certo Eu risquei Que a máscara Tá preta Aqui Eu vou pegar O brush De grab Certo Eu vou aumentar O brush Aqui Na hora que eu Puxar Aqui Vocês vão Ver que Ele tá Puxando Todos os outros Vértices Menos Essa parte Preta Que eu deixei Aqui Se eu puxar Pra baixo Aqui por exemplo Eu não consigo Mexer Essa parte Aqui Que eu Fiz uma Máscara Que eu Máscarei No caso Isso é Bastante útil Pra baixas Coisas As configurações Da máscara Tem um atalho Que é A No caso Se você apertar Em A Tem várias opções Da máscara Aqui Que vocês podem Limpar a máscara Vocês podem Dar um shrink Na máscara Que é tipo Diminuir o tamanho Ele vai meio que Diminuir todas as bordas Reparem que Quando der outro shrink A máscara Vai diminuir Todas as bordas Ele vai Diminuir o tamanho Tem o grow Também Que ele vai aumentar No caso É o contrário Do shrink Tem o sharpen Que o sharpen Você vai deixar A borda Mais Mais Com mais contraste Tá Mais Se eu for Dar no sharpen Aqui Vocês vão reparar Que a bordinha Vai ficando Cada vez mais marcada Sem Esse smooth Ele vai ficando Mais marcada Essa bordinha Tem o smooth Também Que é o contrário Ele vai Suavizar As bordas É o contrário Do sharpen Certo E tem outras Coisas aqui Que a gente pode Ficar Vendo Vocês podem Ficar testando Então Mas O mais importante É o Invert Mask E o Clear Mask Por que É importante O Clear Mask É que é caso Ah Eu vou limpar a máscara Pra Pronto Eu já não quero mais Essa máscara Daqui Então Eu posso Parar com ela Certo Posso Limpar ela Mas O Invert Mask É muito importante Vamos supor Que eu quero fazer Aquela coisa lá Certo Aquela Aquela ideia Que eu tive Eu vou pegar O brush de máscara Que no caso O atalho é M Certo É M Eu vou pintar Só essa parte Daqui da frente Mais ou menos Até aqui Eu vou Ir pra parte Debaixo Certo Agora Só pra Entrar aqui Mais Manifical Essa parte Aqui Certo Diminuir um pouco O valor E esses atalhos Servem pra todos Os brushes Tá F Pra aumentar E Ctrl F Pra Aumentar A força E eu diminuir A força Pronto O que eu fiz Aqui Foi selecionar A parte Que eu quero Mexer O que O que Acontece Eu quero Mexer Essa parte Tá Mas A máscara Tá invertida No caso Eu marquei A parte Que eu não Quero mexer Então Eu aperto A E venho Aqui Inverte Mask Aí O blend Inverte Agora Eu só consigo Mexer Nessa parte Que é O que Eu quero Certo Eu vou Pra visão Superior Agora Vou apertar G Pra mover Essa parte E essa parte Aqui Eu posso Colocar pra frente Posso Colocar pra cá Com o brush Z Certo G Certo Se vocês repararem Agora eu tenho Esse Esse modelo Aqui Essa Aquela Aquela Aquele efeito Que eu queria Agora eu posso Limpar minha máscara Posso Ajeitar um pouquinho Aqui Tá meio Torto Puxar um pouquinho Pra fora Aqui Posso fazer A mesma coisa Que no outro Uma máscara Aqui Vou Mascarar Só essa parte Aqui Mais ou menos Que é outra Outra coisa Que eu tinha marcado Isso aqui é só Eu tô fazendo Mais pro filme E tal Se preocupar Ficar certinho E tal De novo Vou inverter a máscara O brush De 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 Grab E vou puxar Essa parte aqui Vocês vão ver Que as faces Vão ficar Muito esticadas Mas isso A gente resolve De novo Só clicando No rematch Entendeu Então O modo de escultura Do blender É bem mais livre Você pode fazer Bastante coisa E você consegue Voltar Entendeu Você consegue Fazer com que o blender Recalcule Essa parte Para funcionar Não ter lo de cabeça Coisa de Topologia Tipo Tá Vou deixar Mais ou menos Isso aqui Talvez Depois A gente pode Editar Todas essas partes Aqui de novo Certo Então Aqui eu vou dar O Apitar Certo Clear Mask Colocar Outra Máscara Aqui Ah E de novo Isso é só Um dos métodos Tem que fazer Isso Tem vários Outros Esse aqui É um método Talvez Mais preciso De fazer Isso Que eu só Estou Movendo A parte Que eu Quero Certo Mas Vocês Poderiam Tentar Mover Essa parte Só desenhando Mesmo Aqui Para frente E Provavelmente Vai dar Certo Mas Provavelmente Também Eu ia Dar Mais Trabalho Então É O Desito Aqui É um Jeito Que É Mais fácil Tá Vou A máscara Mais ou Menos Até Aqui Acho Que Tá Bom Vou Dar Invest Na Máscara Certo De novo É a mesma Coisa G A visão Superior Para ter Uma Ideia Melhor E Puxando Objeto Depois Até Ter Esse Efeito Aqui Aqui Vocês Estão Vendo Que Já Dá Dessa Tábulazinha Só vai Riscando Rodando Ah Outra coisa importante Sempre Fiquem rodando Todos os ângulos Tá Porque Não Tentem Tipo Assim Não Se Prendam Numa Visão Só Certo Por Exemplo Se Eu Ficasse Preso Nessa Visão Aqui Por Exemplo Ah Estou Puxando Essa Parte Aqui Certo Pronto Aqui Está No Canto Bom Eu Acho Que Tá Bom Mas Aí Você Perde Muito Tempo Fazendo Todas As Outras Coisas Todos Os Outros Os Detalhes Tá Aqui Beleza Aí Quando Você Vai Ver A Parte De Baixo Não Foi Porque O Teu Brush Não Tá Tão Grande Assim Entendeu Então Uma Uma Coisa Que Ajuda Muito Quando Em Todo Modo Tá Não É Só No Escultura Em Todo Modo Sempre Fique Rodando A Câmera Vendo O Seu Objeto De Todos Os Angulos Tá É Uma Coisa Bastante Que Vai Salvar Muita Vida Assim E Pronto Aqui A Gente Já Tem O Nosso Shape Básico Se Vocês Repararem Agora Esses Vértices Daqui Ficou Esticado Entendeu Esticou Muito E Perco Detalhe No Sentido De Se Eu Quiser Riscar Fazer Um Relevo Aqui Por Exemplo Eu Não Tenho Tanto Controle Porque Tem Poucos Vértices Entendeu Só Tem Dois Aqui Duas Linhas Diversos No Caso Então É Só Basta Fazer O Mesmo Processo De Novo Usar Down Remesh Que O Blender Vai Recalcular Toda A Minha Topologia E Eu Vou Deixar Um Pouco Menor Dessa Vez Botar Aqui Talvez Para 1 Quero Um Pouco Mais Detalhe Talvez Dessa Vez Então Down Remesh Ele Vai Recalcular E Vai Ficar Retinho De De Novo Tá Dá Uma Pequena Suavizada Aqui Com Aquela Mesma Coisa Que A Gente Falou O Shift Por Exemplo Segurando Shift Dá Um Dá Um Usa Aqui O Shift De Leve Para Dar Uma Suavizada Para Ter Uma Coisa Mais Redondinha Assim Talvez Puxar Essa Parte Aqui Para Esquerda No Caso Esse Que É Só A Coisa Só Detalhe Que Eu Tô Vendo Agora Tá Isso Que É Só Coisa Que Ah Outro Outro Brush Importante Que Eu Não Falei É O É O Crazy Cadê O Crazy 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 Esse É Esse Aqui Que No Atalho No Caso Shift C Shift C O Atalho Que Eu Uso Bastante O Crazy É É Um Brush Para Detalhes Detalhes Em Que Sentido Ele Vai Pegar A Sua Topologia Deixa eu Aumentar Um Pouco A Força De Aqui O Que Vai Acontecer É Por Padrão Ele Vai Criar Fincos Assim Ele Vai Criar Uma Imagina Que Você Pega Deixa eu Riscar Aqui Você Acho Você Não Vai Entender Por Padrão Ele Vai Fazer Isso Aqui Por Padrão Ele Vai Pegar As As A Como Eu Explicar Isso Ele Vai Pegar A Topologia Ao Redor Dele Certo E Colocar No Canto Só Para 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 Criar Um Pequeno Finco Assim Uma Coisa Meio Que Pequeno Não Depende do Tamanho Do Brush Mas Mas O Contra No Contrário Se Vocês For Riscando Ele Vai Criando Uma Linha Muito Parecida Com X Mas Ele Cria Uma Linha Mais Sharp No Caso Ele Cria Um Detalhe Mais Pontudo Certo Mais Mais Se Vocês Verem O Icon Não Sei Se Vocês Vão Conseguir Ver O Icone Aqui Mas O Icone É Literalmente O Icone De 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 Buraco Assim Tá Tipo Tipo Uma Cicatriz Entendeu Tipo Um Corte Que A Pessoa Fez Esse Brush Funciona Muito Bem Com De Topo Porque Quando A Gente Tem Pouca Topologia Não Dá Para Perceber Muito Bem O Ele Faz Mas Se Vocês Reparando Estão Vendo Essa Linha Aqui Do Lado Ele Meio Que Tá Puxando A Topologia Para Dentro Fazendo Um Buraco Certo Então Por Que Isso É Útil Para A Gente Fazer Esse Tipo Coisa Aqui Se Eu Riscar Com Esse Brush Aqui Reparem Que Essa Parte Aqui Essa Parte Aqui Do Lado Essa Parte Do Lado Essa Outra Parte Aqui Certo As Essa Parte Da Tábua E Essa Outra Parte Da Esquerda Meio Que Vão Em Direção Ao Centro Certo Ele Vai Pegar Essas Duas Partes E Vai Meio Que Juntar Essas Duas Partes Meio Fazendo Um Buraco Tá Isso Isso É A Ideia Do Do Crise No Caso Shift C Ele Vai Fazer Buracos Ó Se Esse Tipo De Detalhe Profundo Buracos E O Contro Dele No Caso Que É O Contrário Deixa eu Dar Uma Suavizada Aqui Está Bem Torto Só Para Ficar Com Shift Ficar Mais Suave Tá O Contro O Contrário No Caso Dentro Do Brush Decrease Que O Normal É Você Criar Um Buraco Certo O Contro Você Puxa Você Meio Que O Contrário Você Puxa Esses Vértices Do Lado Dele Para Cima Isso É Muito Bom Para A gente Criar Bordas De Coisas Por Exemplo Tá Vendo Que Essa Bordinha Aqui Tá Muito Suave Né Abra Essa Borda Aqui Então Uma Transição Muito Suave De Cima Para Baixo Se Eu Segurar Control E Usar O Crease Brush Vocês Vão Ver Que Ela Vai Cada Vez Mais Ficar Mais Retinha Mais Mais Sharp No Caso Repara Repara Que Imagina Que Você Tá Com As Duas Mãos Assim Apertando As Duas Faces Assim Para Deixar Mais Retinha Sabe Alguém Aqui Já Fez O Cabelo Moicano E Tal É Bem Isso Você Tá Pegando Duas Faces Duas Coisas E Juntando Numa Linha Só Certo Então Esse O Chris No Caso É Bastante Útil Para Fazer Bordinhas E Buracos Tá Ou seja Eu Vou Passar Com Crise Aqui Vocês Vão Ver Que Eu Consigo Fazer Essa Borda Aqui E Tanto Essa De Cima Aqui Tá Segurando Ctrl Tô Fazendo Essas Bordinhas Aqui Certo Deixei Essas Coisas Mais Retinha Beleza Aí De novo Com O Scrap No Caso Eu Vou Deixando Essas Coisas Essas Faces Mais Retas De acordo Com A minha Visão Pra Dar Aquele Estilo Mais Cartoon Exatamente Que Eu Fiz Com A Pedra Certo Ó Se Eu Riscar Aqui Já Tá Mais Retinho Aqui O Scrap Tamb Funciona Pra Fazer Essas Bordinhas No Caso Mas Você Tem Que Riscar Dos Dois Lado Dois 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 Em Cima Embaixo Se Vocês Repararem Eu Tô Riscando Aqui Ele Tá Reto E Eu Consigo Deixar Uma Borda Mais Definida Tá Que É O Jeito Que Eu Prefiro Fazer Essas Bordinhas Que É O Jeito Que Fica Bastante Bonito Na Minha Opiniel Se Eu For Riscando Aqui E Também Dá Uma Irregularidade Pra Agora Acho Que Ficou Irregular Demais Eu Vou Puxar Um Poco Isso Aqui Acho Que Ficou Eu Vou Puxar Com Shift Aqui Tá Só Avisar Um Poco Mais Isso Tudo Agora Acho Que Tá Bom Eu Vou Fazer A mesma Corredor Do Outro Lado Com O Brush Lá Com Scrape No Caso Opa É Esse Puxando Aqui Puxando Em cima Pra Deixar A Coisa Mais Maiores Assim Pra Não Ficar Tão Irregular Como Aquilo Certo Ah É Uma Coisa Bem De Bem E Brincando Mesmo Sabe O Modo De Escultura É Modo Que Eu Gosto De Ficar Mexendo Porque É Divertido Ficar Arriscando Assim Uma Coisa Parece Muito Com Brush No Photoshop Algum Tipo Mas Só Que Aqui Você Tá Manipulando Coisa 3D Então Vou Riscando Aqui Ó Vocês Verem A A A Tem Uma Madeira Bem Interessante Que Eu Diria É Tem Esses Detalhes Aqui No Cantinho Né Deixa Dar Uma Eu Vou Com Com Crease Dar Um Pouquinho Mais De Mais Agora O Crise Vai Vai Me ajudar Muito Também A Fazer Esse Detalhe Da Madeira Aqui Já Que Tem Esse Corte Da Madeira Aqui Faz Sentido Eu Colocar Mais Mais Cortes Aqui Na Pra Frente Como Se fosse Uma Madeira Continuando Aqui Então Com Crise Toda Vida Que Eu Risco Essas Partes Da Bordinha Tá Indo Pro Centro Aí Meio Que Faz Esse Efeito De Tá Vendo Esse Efeito Tipo Um Canal Que No Caso É O Crise Que Faz Isso Tá Agora Deixa Uma Suave Aqui Acho Foi Demais Talvez Ah Isso Aqui É Só É Vocês Vão Testando E Vão Fazendo Do Jeito Que Quiserem Puxar Aqui Também Mais Um Pouco E E Agora A Gente Pode Fazer Um Detalhe Tipo Aquelas Aquelas Coisas De Árvore Tá Ou Aquelas Coisas De Madera Cartoon Eu Vou Aumentar Um Pouco A Força Do Brush Aqui Diminuir Um Pouco Mais Fazer 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 Aquele Efeito Assim É Tipo Isso Não Eu Não Sei Fazer Isso Não É Assim É Ah Melhor Eu Não Sei Fazer Isso Não É Assim Né Eu Não sei Até que ponto Isso aqui Tá bom Mas Eu Acho Que Vocês Entenderam A Ideia Que Vocês Podem Fazer Detalhes Assim Certo Deixa Eu Ligar O Scrape De novo Aqui E Deixar As Coisas Mais Retinho Aqui Acho Que Fica Mais Bonitinho Assim Aquele Mesmo Negócio Tá Retinho Assim Opa Eu Acho Isso Aqui Não A ver Acho Que Não É Bem Assim Não Eu Vou Acabar Com Uma 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 Dica Boa Quando Você Quer Apagar Detalhes Que Você Fez Baixa Você Segurar Shift Tá Que É O Smooth Fender Que Vai Deixar Tudo Mais Reto Mais Redondinho Então Você Apagou Os Detalhes Que Você Fez Eu Não Sei Como É Alguém Alguém Tem Uma Ideia De Como É Tipo É Tipo Isso Né Essas Coisas É Tipo Redondinho Assim E Aqui Vai Assim Algo Tipo Assim Não Sei Como É Isso É Para Uma Mesa Uma Tábua De Mesas Para Tudo Ó Deixa Deixa Tenha Ideia Não Esse Detalhe É Que Tem As Mesas De Madeira Tem Madeira Em geral Né Geralmente Esses Detalhes Tem Aquelas Madeiras Em Cartoon Aquelas Coisas Redondinhas Assim Em Árvore E Tal De Coisa É Só Um Detalhe Cartoon Só Pra Fazer Isso Entendeu Mas Só Só Usar Daqui Mas Eu Não Gosto Dessa Dessa Coisa Aqui Não É Tá Mas A Ideia É Eu Só Queria Passar Para Vocês Os Brush E Para Que Vocês Usam O Modo De Escultura Que No Modo Escultura Seria A Parte Final Da Parte De Modalagem De Todo Projeto Certo Sempre A Gente Tem Exatamente Nessa ordem Aqui Que É Uma Ordem Que Eu Aconselho Muito Vocês Fazerem Que A Primeira Etapa De Um Projeto Sempre Sempre Não Mas Sempre Vocês Começam Com A Modelagem Modelagem No Sentido De Layout Certo Layout Que Que É Aquelas Coisas Que A Gente Tá Fazendo Que Por Exemplo A Etapa Da Tá 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 Deixa eu Entrar No Quando Eu coloquei O cubo E deixei O cubo Vou Editar O cubo Aqui De novo Exatamente Do Do Jeito Que A Tabo É Eu fiz O layout Da Aquela Mesma Coisa Quando Eu Fiz A Pedra Lá E Deixei Aquela Pedra Bem Mais Mais Reta Bem Mais Sem Detalhe É A Parte Do Layout Tá Tô Fazendo Layout A Segunda Etapa Mais Importante Que Eu Aconselho Vocês Fazerem É A Parte De Edição Em si Edição Que A Gente Vai Trabalhar No Modo De Edição Modo De Edição Que Coisa Que Eu Fiz Com A Pedra No Caso É O Da Tá No Da Pedra Eu Fiz Já No Modo De Escultura Tá Mas Não Deixa De Ser Edição Aquela Coisa Que Eu Fiz De Ficar Puxando Os Vértices Só Os Vértices Bem Sem Detalho Algum Você Lembra Aquela Parte Que Eu Fiz Puxando Os Vértices Seria Parte A Segunda Etapa De Todo Projeto E A Terceira Seria A Modelagem Que É Essa Parte Aqui Que Eu Estou Adicionando Os Detais Finais Do Objeto O Objeto Não Vai Ter Mais Detalhe Que Isso Entendeu Seria Uma Parte Que A Chega Nosso Projeto Que A Gente Já Tem Todos Objetos Prontos No Canto Certo E Com Os Detalhes Finais No Caso Detalhes Finais De Chega Numa etapa Que O Objeto Tá Lá Já Tá Pronto E A Gente Vai Para Outras Coisas Para UV Texture Paint E Esse Tipo De Coisa Beleza Aí Era Isso Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Hoje De Como Usar O Modo Escultura E Esse Tipo De Coisa De Topologia Dinâmica Essas Coisas Tá Que É Que Bastante útil E Outro Exemplo Bom Que Eu Não Falei De Topologia Dinâmica Deixa Eu Dar Outra Explicação Aqui Outra Aplicação Para Isso Tá Para Fazer Personagens Que É Uma Coisa Eu Acho Que Pare Um Mas Para Fazer Personagem É A Gente Sempre Vai 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 Seguir Aqueles Passos Lá Primeiro A Gente Bota O Objeto Da Forma Certa Edita Para Ficar No Shape Certinho Na Posição Certa No Tamanho Certo E Depois A Gente Vai Com Modo Escultura Colocando Detalhe Tá Então Quando Eu Vem Para Modo Escultor Aqui E Eu Ligar O Dynamic Topology Vocês Vão Ver Que O Riscar É Aquele Mesmo Negócio O Objeto Vai Adicionar Mais Faces Onde Eu Estou Usando Brush No Caso Ele Vai Adicionar Mais Faces Automaticamente Mas Uma Coisa Que Eu Fale Para Vocês Que Eu Esqueci Que Eu Vou Falar Agora Que O Tipo De Dynamic Topology Que É Esse Aqui Detailing Mas Por Padrão Ele Vem Por Detalhe Relativo O Que É Detalhe Relativo Por Padrão A Topology Dinâmica Vai Ficar Com Detalhe Do Tamanho Dependendo Do Seu Zoom Do Objeto Deixa Eu Detalhe Para Vocês Se Eu Deixar O Zoom Deixar Objeto Bem Próximo Bem Próximo Certo Agora Que Eu Arriscar Aqui Vocês Vão Ver Que Está Vendo Né Estão Colocando Vários 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 Bem Pequenos Um Próximo Do Tá Voltando Aqui No Objeto Normal Vocês Vão Ver Que Tem Vários Objetos Vários 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 Detalhe Nessa Área Certo Se Eu Deixar A Câmera Um Pouco Longe Reparem Quando Eu Riscar Ele Também Fez A Mesma Coisa Mas Não Foi Nem De Longe Do Tanto Quanto A Isso Entendeu Tipo Assim Ou Seja Esse Detalhe Relativo O Blender Entende Quando Você Quer Mais Detalhe Ou Não Quer Baseado No Seu Angulo Baseado No Zoom Do Objeto Por Que Isso É Útil Porque Vamos Supor Que Eu Quero Deixa Eu Dar Um Subwoofer Aqui Certo Vamos Supor Que Eu Quero Ah Outra Coisa Que Eu Quero Exitar Aqui Em cima Tem O X Y Z Certo Aqui É Aquele Negócio De Mirror Simetria No Caso Se Eu Marcar O X Aqui Repare Que Aparece Um Pontinho Do Outro Lado Do Objeto Ele Espelha Todos Os Movimentos Do Lado Certo Isso É Muito Util Para Fazer Personage Também De Sim O Negócio Da Topologia Dinâmica É Importante Porque Porque Eu posso Controlar Esse Nível Aqui Né Esse Nível De Detalhes Só Pela Minha Câmera Quando Vocês Tiverem Mais Prática Com Isso Vocês Tiverem Mais Prática Vocês Virem Segura Natureza Entendeu Ah Eu Quero Mais Detalhe Aqui Tá Com Pouco Detalhe Certo Eu Vou Botar O Cruz Aqui Certo Vou Fazer Um Puxar Aqui Para Dentro Certo Ah Mas Eu Tô Percebendo Que Aqui Tá Faltando Detalhe Ainda Então Baixo Da Zoom Na Que Riscar Ele Vai Ficar Bem Mais Vértices Se Você Repar Vai Ficar Mais Vértices Aqui E Eu Não E Isso É Útil Porque Eu Não Preciso Vim Aqui No Remesh E Dar Outro Remesh Entendeu Tipo Recalcular De Novo O Blend Automaticamente Vai Fazendo Isso Para Mim Certo E Isso É Por Causa Que Tá Relativo Aqui Ou Eu Posso Deixar Em Outros Modos Aqui Manual É Muito Complexo Eu Não Recomendo Brush Também Não Tem Por Que Eu Diria Para Vocês Usarem Só Essas Duas Tá Se Vocês Não Quiserem Usar Essa Ideia Do Zoom Assim Se Vocês Não Tiverem Confiantes Ainda De Ficar Trabalhando Com Zoom Esse Tipo Coisa Vocês Deixam Em Constante Que O Blender O Que O Blender Vai Deixar Por Padrão Eu Acho Que Botei O Valor Muito Grande Aqui Que Ele Tá Na Real Botei O Valor Muito Pequeno Ele Tá Pegando Todos Os Verses E Deixando Muito Grande Entendeu Deixa Ah Isso Aqui É Legal Vamos Supor Que Eu Quero Um Detalhe Constante Certo E Eu Quero Um Detalhe Exatamente Do Tamanho Desse Desse Coisinha Aqui Entendeu Eu Posso Clicar Nessa Nessa Nesse Contado Gotas E Clicar Do Detalhe Que Eu Quero Então Aí Meio Que Todos Objetos Vai Ficar Nesse Detalhe Padrão Sem Importar O Zoom Que Eu Der Certo Se Reparem Aqui Posso Dar O Zoom Máximo Que Quando Eu Riscar Ele Vai Ficar No Mesmo Detalhe Ele Não Vai Diminuir Tá Então Isso É Muito Último Para Vocês Ficarem Brincando Com Isso Porque Vai Criar Sempre Mais Topologia Você Não Precisa Ficar Se Preocupando Com Ficar Em Subdividindo Objetos Certo Então É Eu Acho Que É Isso Alguma Dúvida Vocês Gostaram Do Modo Escultor Vocês Vão Usar Vocês Esperavam Coisa Diferente Alguma Dúvida Tipo Eu No cinema Coisa Boa Direito O que Vocês Acham Eu Tô Criando Um Monstro Aqui Eu Gostei Eu Gostei Eu Achei Legal Eu Não Sei Se Eu Esperava Fosse Mais Fácil Mais Difícil Eu Não Sei Exatamente Mas Eu Não Achei Tão Complexo É Não Achei Muito Complexo Assim Sei Lá Dá Pra Fazer Um Bastante Coisa Acho Tá E É Muito Legal Modo De Escultura Que É Uma Coisa Mais Manual Uma Coisa Mais Tipo Você Vai Riscando Vai Mexendo Vai Brincando Assim É Bem Legal É Bem Diferente Da Moda Edição Moda Objeto E Moda Modelagem Como Você Faz Sim Bem Diferente Sim 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 Aí Eu Eu É Aquele Negócio Vocês Podem Usar O Modo De Escultura Pra Bastante Coisas Tá Vocês Podem Modular O Personagem Vocês Podem Fazer A Tipo Aquela Madeira Que Eu Fiz Né Aquela Madeira Pedra Esse Tipo De Coisa Mas Vocês Podem Usar Praticamente Pra Todos Objetos Que Vocês Foram Fazer Pra Fazer Pra Dar Aquela Sensação De Torto Entendeu Aquela Sensação De Irregular Que Eu Falei Tipo Pra Não Deixar Por Exemplo Eu Vou Fazer Vamos Supor Aqui Apagar Isso Aqui Apagar Não Deixar Daqui Atrás Eu Vou Fazer Deixa Ver Que 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 Eu Que Que Eu Faço Lá Mas O Que Eu Tô Pensando Já É Bem Irregular Então Não Tem Por Que Fazer Isso Mas É Isso Tá Vocês Podem Ficar Brincando Com Esses Brushes Pra Deixarem As Coisas Mais Tortinhas Mais Irregulares Mais Tipo Tipo Isso Que Eu Fiz Aqui Com A Madeira Certo Tá Vendo Essa Seta Aqui Essa Reta Está Muito Reto Essa Reta Essa Reta Tá Muito Reta É Foda Mas Essa Areste Tá Muito Reta Então Se Entra No Modo Escultor Eu Posso Com Grab No Caso Pter G Posso Puxar Puxar Aqui Deixar Um Pouco Mais Turtinho Que No Caso Mesmo Com Mouse Eu Tô Deixar 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 Então O Modo Escultor É Bastante Útil Então Fazer Essas Coisas Aqui Igual A Pedrinha Aqui Que Estava Mostrando Para Vocês E Esse Tipo De Coisa Então Acho Que É Isso Gente Se Tem Alguma Dúvida Vocês Tem Vocês Já Falaram Mas Eu Acho Que Próxima Semana A Gente Vai Fazer Vai Continuar Né A O Projeto Lá Do Among Us Que É Por Aqui Né Isso Aqui Aí Pronto Esse Projeto Do Among Us A Gente Vai Usar Muito A Modo De Escultura Para Fazer Essas Pedras Para Fazer Essas Neves Provavelmente Para Fazer Esse Chão Talvez Essa Parte Aqui São Coisas Irregulares São Coisas Difíciles De Fazer Com Modo De Adição E Se Você For Fazer No Modo Adição Vai Ficar Reto Vai Ficar Retinho E Não É Isso Que A A Que É Uma Coisa Irregular Uma Coisa Natural Uma Coisa Que Pareça Natural Entendeu Então É Para Isso Que A Gente Usa Modo De Escultura Para Deixar Coisas Para Editar Coisas Mais Natural Tanto Que Algumas Ferramentas Modo Escultura Algumas Não A Maioria Se Basia Na Vida Real Por Exemplo Aquela Clay Strips Que Eu Falei Para Vocês Basicamente Ele Se Basia Muito Em Coisa De Argila Escultura Para Gila Então Então É Isso Eu Eu Tinha Eu Tinha Pensado Numa Atividade Para Vocês Fazerem Mas Não Se Vocês Podem Fazer Isso Ainda Que Era Vocês Já Fizeram Vários Objetos Objetos Low Poly Para Atividade Da Pronto Aí Se Vocês Quiserem Vocês Poderiam Pegar Esses Objetos Já Estão Feitos E Só Abrindo Modo Escultura E Tentar Botar Mais Detalhes Neles Entendeu Se Vocês Quiserem Ah Bora Botar Eu Não sei O que Vocês Fizeram Se Realmente Precisa De Mais Detalhes Mas Uma Coisa Que Só Eu Pensei Em Vocês Fazerem É Só Pegar Es Objetos E Deixarem Mais Detalhados Pode Ser Ei Nelly Depois Precisa Na próxima Semana Nas Seguintes Depois Tu Fala Um Pouquinho Sobre Material Pronto É Porque É Algo Que O João Ainda Não Falou Não Sei Quando É Que Ele Vai Falar Mas Eu Não Sei Nada Sobre E Que Eu Acho Que Sei Lá Tudo Tudo Que Puts Eu Queria Saber Como Fazer Alguma Coisa Mesmo Mudar Que A Luminosidade Pronto Próximamente A Gente Pode Falar Disso Se Se Der Tempo Na Real Não É Porque A Terminar Esse Projeto Mas Qualquer Coisa Como Eu Disse Não Precisa Ser Nessa De Agora Pode Ser Na Seguinte E Tal Deixa Eu Mostrar Para Vocês Aqui Deixa Para Levar Aqui Que Agora Já For Da Aula Aqui